Oi, gente! Hoje eu vou apresentar para vocês um lançamento da EWINK que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É o Moema Signature by EWINK, um projeto que tem tudo para ser o novo marco de sofisticação de Moema. Fica próximo às avenidas Ibirapuera, Hélio Pelegrino e República do Líbano. Vem comigo conhecer. E o projeto está incrível, gente, principalmente pela localização. Eu estou na esquina da Avenida Sabiá com a Rua Gaivota, que é uma área super nobre e desejada daqui de Moema. A região é bem valorizada, arborizada, tem todos os serviços que a gente precisa. E é só atravessar a rua, a gente já tem o CONSA, que é um dos colégios mais bem conceituados de São Paulo. Vamos falar de mobilidade urbana? Esse assunto é super importante nos dias de hoje, né? Aqui você tem tudo na sua mão. Além de uma grande estrutura de ciclofaixas, o Moema Signature fica apenas 400 metros do metrô Moema. É uma das estações da linha Lilás, que faz ligação com as linhas verde-azul. Ou seja, te conecta com a Paulista e com qualquer outro canto de São Paulo em apenas alguns minutos. Super prático! Um pouco mais de cinco minutinhos de carro, a gente chega aqui na Faria Lima, que é uma das principais avenidas de São Paulo, um dos maiores centros comerciais e financeiros do nosso país. Aqui é considerado o Vale do Silício Brasileiro, porque as empresas mais modernas estão aqui. Chegou a hora de relaxar e se divertir. O Parque do Ibirapuera, esse cartão postal de São Paulo, é sinônimo de qualidade de vida, tranquilidade e bem-estar. Fica apenas seis minutinhos do seu novo endereço. Nada melhor do que ter toda essa área verde pertinho de casa para praticar esportes, cuidar do corpo, passear com os pets, brincar com os filhos ou simplesmente relaxar e cuidar da sua saúde mental. No Moema Signature você ainda tem vista para toda a beleza do parque na janela do seu apartamento. Moema tem muitos restaurantes consagrados, chefes famosos, opções para todos os gostos. Aqui, por exemplo, está o Uto, que é um restaurante estrelado pelo Guia Michelin. Tem também Toro, Sapor, o Bar do Alemão e muitos outros. Ah, o Shopping do Ibirapuera também fica aqui bem pertinho. Tenho certeza que o Moema Signature vai ser um super sucesso e vai entrar para a história da IU. E para a sua também. Te vejo em breve. Tchau. Tchau.